E agora tem um recadinho da Sicrede União para a Nação Paulo. Atenção, amigo produtor rural, quero ter uma prosa com você agora. Eu aposto que você já está planejando a safra soja verão 2022, não é verdade? E a Sicrede União para a Nação Paulo já preparou uma linha exclusiva com grandes benefícios para esta safra, não é, Kleber? Contratando seus recursos hoje, você só paga em maio de 2022. Isso mesmo, em maio do ano que vem. E produtor, além de contratar seus insumos, você pode financiar todas as fases da lavoura, desde o plantio até a colheita. Pagando à vista seus insumos, você terá mais poder de compra e com isso fará uma melhor negociação com bons descontos, não é, Amaro? Viu quantos benefícios a Sicrede União para a Nação Paulo oferece para você? E tudo isso de forma simples, rápida e sem burocracia. Então vá até a sua agência e tenha uma prosa com nossos especialistas do agro para fazer um bom negócio.